No contrato aleatório, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos, e assumir as obrigações dele decorrentes. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Seção, inciso 9, do contrato com pessoa a declarar artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes.